Fica à vontade. Quando você falou sobre racismo, você não falou sobre racismo na Rússia. Na Rússia, sim. Sim, fala um pouco sobre isso. Eu fiz uma poesia, agora só não vou citar a poesia. Acho que eu fiz a música. Eu postei a música, não. Ah, tá no meu Instagram. Uma poesia. Não, mas deixa. E eu fiz pensando nisso, pensando aqui na Rússia. Porque às vezes, como eu falei, eu não ligo muito, né? Porque eu sei que isso existe. Mas incomoda, às vezes incomoda. E você tem que ser forte para isso, né? O que me incomoda bastante aqui na Rússia é a questão de eu estar no metrô e ninguém sentar do meu lado. Eu já entendi. Talvez, primeiro, por ser negro, por ser estrangeiro. E eles têm um pouco de receio. A questão é isso. Eu estar sentado aqui, sentado no metrô. Não sei se você já sentiu isso. E ninguém senta do seu lado. Você já sentiu isso? Isso é estranho. Sim, sim, sim. Já, já. Mas, para mim, hoje, ninguém senta do meu lado. Eu faço assim. Assim, a vontade está à vontade. Põe minhas bolsas. Mas eu não sei. Não é todo mundo. Não é todo mundo, né? Porque da mesma forma que você é exótico aos olhos de muitos russos aqui, você é um pouco estranho também. E eles acabam ficando com medo. Medo ou é racismo mesmo, não sei. Mas já teve de... As pessoas falam, volta para o seu Brasil. Fala a língua da Rússia. Está na Rússia. É estrangeiro, né? Mas eu acho que isso daí em qualquer país e qualquer lugar. Os jovens hoje estão com a cabeça muito mais aberta aqui. Ok. Sim, isso é verdade. Cabeça mais aberta. Ok. E cada vez está ficando mais normal ver um negro, né? Um negro no trem. Sim, sim. Sabes por que eu perguntei? Eu te perguntei, sim. Sim. Porque quando eu te conheci um dia, eu te perguntei também essa pergunta e você falou que aqui não tem racismo. Tá, mas eu estava enganado. Eu acho que não existe lugar que não tem, mas é falta de conhecimento, né? Sim. E com o tempo você vai aprendendo, você vai vendo. Eu sempre procurei não enxergar isso. Ok. Sempre procurei, como se diz, peneirar isso daí, né? Eu ver, tipo, alguma coisa que eu não gosto, tá bom. Eu sempre fui daquela pessoa, a pessoa não gosta de mim, não quer papo, então tá bom. Ok. Eu sempre fui assim. Fico na sua, fica na minha. Fica na minha. Não vai me engrandecer em nada e nem diminuir em momento nenhum. Tem, eu vejo assim nos olhos, tá, pessoas. Racismo, né? Eu vejo assim, o olho, né? Quando eu falei pra mãe da Natália que, quando a Natália falou que nós estava junto, nós pretendíamos casar e tudo isso, aquilo, a mãe dela pergunta, mas o que você vai dar pra minha filha? O que você tem pra dar pra minha filha? Né? Quem é você? A pergunta foi essa, né? Quem é você? Então te tacou aí. Eu entendo, sim. E eu falei primeiro, falei ó, primeiro, a vida é da sua filha. Eu sei que é muito importante pra senhora. Segundo, nós estamos pela internet, que ela mora na Sibéria, né? Se a senhora realmente quiser me conhecer, eu posso falar mil mentiras aqui pra senhora. Sim. Se a senhora realmente quiser me conhecer, a senhora vem aqui, olha nos meus olhos, eu vou te falar tudo que você quer ouvir. A primeira coisa que você tem que saber é saber que eu amo a sua filha. Pronto, acabou. Agora, o que eu sou, o que eu vou ser, isso não importa. Né? Nesse exato momento. O importante é o que eu quero. Mas sabes que os russos também, eles, embora que também tenha isso, não só, mas também há muito materialismo em jogo, muita coisa, que eu olhei o futuro. Porque ela... Não, mas eu ia pensar a mesma coisa, pode ser branca, azul, rosa, se eu tivesse uma filha, o que você quer com a minha filha? Eu acho que é natural, natural, né? Não que isso seja racismo, né? Mas eu acho que eu fui até um pouco o grosseiro, mas verdadeiro. E ela entendeu. Que no entanto, hoje nós... Ela é que nem mãe e filho. Ok, ok. Sim, sim, sim. Eu costumo sempre dizer, os russos, eles, numa primeira fase, eles até podem ser assim um pouco frio contigo. Mas depois, se te conhecerem bem e verem o teu caráter, que és uma boa pessoa, eles depois abram, não tem muito isso aqui. Outro, eles não têm muita... A maldade... Que tem um exemplo, um brasileiro. Sim. Porque no brasileiro ele consegue, em questão de um segundo, ele viver mil coisas. Na Rússia é muito padrão, assim, né? Todo mundo assim, padrão. E todo mundo estuda, todo mundo é trabalhador. Sim, sim, sim. Não todo mundo. Eu sei que tem muita gente aqui que também não anda pelo caminho certo. Mas a maioria é o normal daqui. Sim. O normal na periferia já é outra. O normal... Nós vemos coisas na Angola que você não vai ver nunca. Existe mais racismo no Brasil ou na Rússia? Tá. E se eu for medir pelas oportunidades que eu tive, de repente se eu estivesse no Brasil eu teria a mesma oportunidade ou não, né? Mas se eu for medir pelo tanto que eu já trabalhei no Brasil, o tanto que eu já trabalhei aqui, e o tanto que eu já conquistei lá e aqui, eu diria que no Brasil eu tenho mais racismo. Mais? É. Né? Mas é velado. É cultural, né? Você vai preencher uma ficha, a pessoa já não vai... Você tá preenchendo, já vai... Já sabe que você não tá no perfil. Né? Quer dizer, de raiz mesmo. É de raiz. Caramba. Né? Aqui, aqui eu gosto muito da Rússia, que é ou não é? A pessoa gostou de você, ela mostra. Sim. Se ela não gostou também, ela mostra. Então eu gosto muito disso. Né? Muito bom, muito bom. E isso não deve satisfação pra ninguém aqui. No Brasil você deve satisfação pra todo mundo. Né? É... Se for contar com questão de oportunidade, eu tive muito mais oportunidade aqui. Meu trabalho é muito, muito bem reconhecido, tanto aqui, na Rússia, quanto fora, em outros países, como no Brasil. Ok. Né? Se eu tivesse no Brasil, talvez eu não teria a mesma oportunidade que eu tenho aqui. Ok. Né? Ou teria, não sei. Não sabe, sim. Né? Eu sei que estaria lutando pra ter. Ok. Né? Mas... Meu trabalho é muito, muito, muito bem reconhecido aqui. Ok. Porque eu faço por antes também. Ok. Porque tem muita gente que também veio pra cá e não conseguiu fazer nada. Ok. 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 Ok.